Olá, vamos conferir juntos as notícias que foram destaque na Justiça Federal da Primeira Região. Está no ar o TRF em um minuto. No Pará, a Justiça Federal da Primeira Região condenou cinco integrantes de um grupo especializado no desvio de recursos do INSS. Eles foram denunciados com base nas investigações da Operação Flagelo, em 2009. O esquema envolvia servidores públicos, estelionatários, corretores e soldados que fraudavam documentos para inventar beneficiários da Previdência. Depois que o processo era montado, os servidores do Instituto viabilizavam o envio do auxílio financeiro. Os condenados foram punidos com penas de até 25 anos de prisão por corrupção ativa e associação criminosa. Na sentença, o juiz federal Rubens Rolo de Oliveira destacou que, além do prejuízo milionário aos cofres públicos, a atuação da quadrilha provocou transtornos ao funcionamento do INSS, com trabalhosas auditorias. Em outro processo envolvendo crimes contra o INSS, o tribunal decidiu que deve ser mantida pena aplicada à ex-servidora que concedeu benefícios previdenciários de forma irregular mediante fraude, no valor de R$ 73 mil para obter vantagem patrimonial. Ela apelou, pedindo a anulação do processo administrativo disciplinar, porque sua citação ocorreu por edital, o que teria violado o seu direito à ampla defesa, já que ela tem endereço certo. Mas, por unanimidade, a quarta turma do tribunal manteve a condenação, seguindo o relator, juiz federal convocado Saulo Casale Bahia. A decisão determinou o ressarcimento dos valores desviados, o pagamento de multa de R$ 15 mil, a suspensão dos direitos políticos por 10 anos e a proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios e incentivos fiscais pelo prazo de 10 anos. E a Justiça Federal no Amazonas condicionou o licenciamento para a implantação da linha de transmissão de energia entre Manaus e Boa Vista ao acolhimento pelos órgãos e empresas de energia elétrica envolvidas da proposta de compensação apresentada pelo povo indígena que vive na área. Dentre outras medidas, o grupo pede o pagamento de R$ 133 milhões para amenizar os prejuízos que o empreendimento pode causar ao território e à cultura. A Justiça avalia que o valor da causa chega a ser insignificante diante do lucro que será gerado pela exploração da matriz energética. Caso o empreendimento siga com as obras sem o pagamento da compensação, pode haver o bloqueio das contas de empresas públicas ou privadas beneficiadas pela exploração. O TRF em um minuto fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.